Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Nosso Canadá, eu sou a Michelle e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre como é que você faz pra comprar roupa de criança, onde você pode ir pra comprar roupas de criança aqui no Canadá, tá? Especificamente hoje eu quero falar pra vocês sobre a loja Children's Place, vou mostrar um pouquinho da loja pra vocês no vídeo de hoje, e é uma loja que eu costumo ir pra comprar roupas pra Letícia, roupa básica pro dia a dia, tá? Eu encontro preço muito bom, peças muito bacanas nessa loja, vou mostrar um pouquinho pra vocês no vídeo, e aí depois eu vou mostrar, a gente vai fazer um outro vídeo pra mostrar um pouquinho pra vocês onde a gente compra roupa de inverno mais pesada. O foco aqui pra hoje é você conhecer um pouquinho da Children's Place e ver o que você pode encontrar de preço bacana, peças bacanas pro dia a dia, tem algumas coisinhas também pra festa, mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Uma coisa que eu gosto muito dessa loja, né, além das roupas do dia a dia, são os uniformes, o que que acontece? Aqui no Canadá as crianças não são obrigadas a usar o uniforme da escola, assim, que tem emblema da escola e tudo mais, mas tem algumas cores que fazem parte do que eles chamam de dress code, então na Children's Place é um lugar que você vai encontrar também muita coisa boa pra uniforme, eu gosto bastante, principalmente do tecido deles. Então, acompanha um pouquinho no vídeo de hoje, o que que você pode encontrar em termos de preço e opções na Children's Place. Então, bora lá conhecer um pouquinho da loja. Essa loja você vai encontrar em praticamente todos os shoppings daqui de Toronto, da Grande GTA, então é facinho de encontrar. Vocês vão perceber que ela é dividida por sessões, então logo na entrada aqui você vai ver tem as roupas de menino, né, é dividida em sessões e por idade também. Do outro lado aqui a gente tem a roupa de meninas, então dá uma olhadinha aí, vocês vão ver o preço, é muito bom. Aqui são algumas camisetinhas básicas pro dia a dia de manga curta e desse outro lado aqui a gente tem as camisetinhas de manga longa, sabe, aquelas de manga bem fininha. E uma coisa que também sempre tem são roupas temáticas pra feriados, pros feriados que vêm aqui, datas comemorativas. Então agora a próxima é de St. Patrick's Days, então já tem algumas coisas aqui. Aqui a gente tem também algumas roupas mais pra festas, né, ocasiões mais de festas, então tem alguns vestidos muito bacaninhas. Essas blusinhas a Letícia adora, que são aquelas blusas de lantejoula que conforme você mexe ela vai mudando de cor, muda de formato, né, vai aparecendo outras imagens. Enfim, ela curte muito essas blusas. É uma loja bem organizadinha, então você vê que as roupas são todas separadinhas pro tamanho, principalmente as calças. Então é bem organizado os setores. Também você encontra bastante coisinha de calor nessa época do ano. E aqui tem uma seção muito grande de uniformes que eu falei pra vocês que eu gosto bastante. É uma seção bem grande, independente da época do ano, você vai encontrar sempre as roupas aqui que o pessoal utiliza pra azar, né, pra escola. As cores, as cores principais aqui das escolas. Azão marinho e branco são as que você mais encontra. Eu particularmente gosto muito dos uniformes dessa loja, da Children's Place. Prefiro essas do que de outras que tem por aqui. Aqui tem alguns casacos, né, de inverno, um pouco mais pesado, mas a gente vai tratar desse tema num próximo vídeo de uma outra loja. Ah, essa área é onde ficam as roupas que estão em desconto, com desconto, sabe, aqueles descontos bons, assim. São peças que geralmente são de estações passadas, que não saíram, enfim. Roupas de calor, como vocês podem perceber. Então aí pra limpar estoque eles fazem algumas promoções muito bacanas. Então ela é bem divididinha a loja, fica fácil de você localizar as coisas. O tamanho, por idade. De um lado você tem só coisas pra menina, que é o lado que geralmente a gente fica mais, né, passa mais tempo. Porque a gente tem só menina, então não tem porque ficar zanzando no lado de meninos. Mas tem do lado esquerdo da loja, pelo menos dessa que a gente foi, você vai entrar e vai encontrar a parte só de roupa masculina. E do lado direito da loja, as de roupas femininas. Mas vamos mostrar um pouquinho aqui, tá vendo? O preço das roupas também são muito bons. Cinco dólares a camisetinha de manga comprida. Você sempre vai encontrar bastante promoção nessa loja. E às vezes também o que é bacana dessa loja é que dependendo da época você faz a compra e eles te dão uns cupons de bônus pra próximas compras, né. Cupons de desconto pra próximas compras. Então pra quem vai comprar com frequência lá, acaba valendo a pena. Você consegue pegar não só ofertas no dia, mas também pra você voltar e comprar depois que tem algumas vantagens. Eu gosto bastante das cores que tem também na loja. Então são roupas que tem uma qualidade boa, né, e que tem muita opção. Então é uma loja que tem, assim, é a melhor loja pra criança, na minha opinião, em termos de custo e benefício e qualidade também de variedade, né. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha dado pra explorar um pouquinho aqui a Children's Place. E já sabe, se inscreve no canal, ativa aí o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos e é isso. Até mais! Valeu!